Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex, eu sou o Anderson e hoje eu trago pra vocês, né, gente? A correção do PET 1 2021, nono ano, história semana 2, hein, gente? Então, antes de começar a correção, já se inscreva aí no canal, bora ajudar o professor a chegar a milhares de inscritos, né? E eu vou fazer correções, né, gente? Durante o ano inteiro, hein, de PET do nono ano. Então, ative o sininho, né? Pois sempre que eu fizer essas correções durante o ano, vocês serão notificados. Deixe o like aí no vídeo e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece aí do nono ano, né, gente? Nas suas redes sociais. Então, vamos lá pra correção. Semana 2, né, gente? De história, nono ano, unidade temática, o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise. Tema, Revolução Francesa, né, gente? Então, antes de começar a correção, ó, é pra poder dar uma lida aí no PET, pra vocês ficarem aptos, né, na resolução das questões. Então, vocês vão ter que ler esse texto aqui no PET sobre a Revolução Francesa, tá bom? Então, vamos lá pra atividade 1. Compete-vos, portanto, decidir se Luiz é inimigo do povo francês, se é estrangeiro. Luiz combateu o povo, foi vencido. É um bárbaro, um estrangeiro prisioneiro de guerra. O traidor não era o rei dos franceses, era o rei de alguns conjurados. Fazia recrutamento secreto de tropas, tinha magistrados particulares, considerava cidadãos como seus escravos. Então, né, discurso de relatório, né, gente? Com seu tom acusatório, né, esse discurso remete a relações entre a população e o rei, né, Luiz XVI, durante o processo revolucionário, que teve como consequência... E aí, qual foi a consequência, gente? Moleza, né? O julgamento do Luiz XVI, né? Então, a resposta só pode ser alternativa a da 1. Molezinha, né? 2. Pode-se dizer que, ao final do processo, Napoleão Bonaparte, né, gente? Tipo, Napoleão aí, eu que sou fã do Napoleão, cara sinistro. Como um garantidor da igualdade social, principalmente favorecendo a classe camponesa. Justifique sua resposta. Não, Napoleão não pode ter surgido como garantidor da igualdade social, já que ele representava os interesses da burguesia, inclusive explorava as classes de nível menor, né? Como os camponeses, né, gente? Então é isso, gente. Chega mais o final de correção, né, de PET 1, 2021, semana 2, em nono ano, história. Se você gostou ou não gostou, deixa aí nos comentários. Gente, PET vale nota agora, hein? Então, já garantiu só 10 em história, semana 2, agora? Então, por que não vai garantir 10 também em geografia, em português, em ciência, né? Tá tudo aí, ó. Tudo aqui no playlist. Então, vai lá conferir. Bons estudos.